Hoje é dia 19 de agosto, hoje é quarta-feira, é a primeira aula do dia, é a nossa aula de inglês, and we are making a review about animals, nós estamos fazendo uma revisão sobre animais, on page 24 and 25, ok? We have to cut the animals on page 5, support material, in the end of the book, nós temos que tirar os animais que estão no final do livro, na página 5, no material de apoio, and glue on page 24 and 25, e colar na página 24 e 25. Some of students, alguns dos estudantes, made the lesson, but we do now, o que nós vamos fazer agora? We put the names, nós vamos colocar nome, tá? Quem não colou, vai colar e colocar o nome. Quem já colou, just put the names behind, behind no, sorry, below the animal, below the picture, embaixo da figura, the name of the correspondent animal, o nome correspondente ao animal, tá? Não tem linha na apostila, porque é a página de apresentação, mas eu gostaria que vocês pegassem your ruler, pegue a sua régua e cola, e cola não, e faz um risco embaixo e coloca o nome, tá? We are studying for the test, nós estamos estudando para a prova, tá? To make, because of it, we are just doing a review about it, ok? Nós vamos fazer uma revisão sobre isso. There are some plates, tem umas plaquinhas na página número 5, tem umas plaquinhas nos animais. Quem terminar tudo, a gente vai fazer essa atividade que vem a seguir, e eu já vou falar, tá bom? Eu vou perguntar por um, um por um que levantar a mão e vou tirando as dúvidas e nós vamos fazendo, porque tudo é, até essas plaquinhas que estão também na página número 5 de apoio, nós vamos usar, tá? Ó, isso aí, beleza, tá certinho. Agora tem que colocar o nome dos animais embaixo, Lara, tá bom? Vamos lá. Fala, Lorenzo. Talk. Quando você terminar a página 24 e 25, quando você acabar a página 24 e 25, and copy the names under or below the pictures, quando você terminar de copiar os nomes embaixo das figuras, you need to go again to support material, on page 5, volta pra página 5 do material de apoio, and there we have a plate, we have plates, we have names of wild animals, com nome de animais selvagens, tá? Então, we have monkey, elephant, lion, crocodile, and giraffe. We study it, too. Nós estudamos isso também. But you need to glue, você precisa colar na página 34 e 35, page 34 and 33. We have a zoo on the presentation of the chapter. Nós temos um zoológico na apresentação, tá? E nós vamos pegar essas placas e vamos colar em cima dos animais. Então, we have a crocodile, a bear, a tiger, a giraffe, a turtle, but we have less plates. Nós temos menos placas, menos animais. Então, você vai olhar na página seguinte, na página 34 e 35, consultar o nome do animal, da plaquinha que você vai estar na sua mão, and glue on page 32 and 33. E vai colar na página 32 e 33 os animais das plaquinhas. Understood? Everything is ok? When you are finishing, quando vocês forem terminando, show me the lesson on the screen, ok? Rise your hands, levanta sua mão. Quando terminar uma, show me. The next, page 32 and 33, páginas 32 e 33. Glue the plates, colou as plaquinhas. Show me again, alright? It's our class today. Essa é a nossa aula de hoje, tá? We are doing a review. We are studying more about and again animals. More and again about animals. Wide animals and pet animals. Nós estamos estudando, hoje, de novo, os animais de estimação, que são os pet animals. E estamos estudando zoo animals, que são os wide animals, né? Que são os das plaquinhas. Certo? Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô dando aula no meu castelo mágico. Lembra que eu falei pra vocês? É verdade, é um castelo mágico. Então, hoje é dia 19, quarta-feira. E nós vamos continuar nossa aulinha de história. Vamos lá? Falando o que? Nossa aulinha de história. Vocês lembram? Falando sobre os direitos da criança. Lembram? O que a criança tem direito? Criança tem direito a lazer. Criança tem direito a educação. Criança também tem direito a alimentação. Não é verdade? E deixa eu perguntar pra vocês um negocinho aí. Criança trabalha? Não! Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá na página 208 de história. Tá todo mundo com a tia Tati? Vamos lá, então? Então, vamos lá. O melhor modo, lá em cima, não aprender brincando. O melhor modo de celebrar os direitos da criança e celebrar o dia das crianças que está chegando, hein? Lembra? Quando é o dia das crianças? 12 de outubro. Já, já, já está aí o dia das crianças. Então, nós vamos cantar uma musiquinha. Eu acho que vocês conhecem essa musiquinha. A tia Tati vai cantar daqui e vocês vão cantar daí da casa de vocês. Vamos lá? Essa história da serpente que desceu do morro Para procurar um pedacinho do seu rabo Ei, você também Vem fazer parte do rabão Vocês conhecem essa musiquinha? É muito legal. Não conhecem? Nossa, é uma brincadeira muito legal. Quando nós voltarmos para a escola, a tia Tati vai fazer com vocês, tá bom? Forma uma fila enorme e cada criança, quando a tia chamar, tem que passar por debaixo da perna dos amiguinhos e entrar na fila. Uma brincadeira muito legal. Só que agora, não dá para nós fazermos, né? Mas quando nós voltarmos, nós vamos fazer. Então, vamos lá. Acompanhe o que a tia Tati vai falar. Lá na página 208, tem várias palavrinhas aí, que na verdade são o quê? Brincadeiras. Então, vamos lá. Bola de meia. Tá de amarelo. É só para observar. Não vamos fazer nada agora. Bola de meia. Opa! Futebol de botão. Bola de gude. Bafo. Bafo. Não é bafo de mau hálito que tá com cheirinho, não. É outro tipo de bafo, tá? É uma brincadeira. Passa anel. E esconde, esconde. Se não esconde, esconde, tá caindo. Esconde, esconde. Alguém já ouviu falar dessas brincadeiras? Alguém já ouviu falar na bola de meia? Alguém já ouviu falar no futebol de botão? Alguém já brincou? Quem já brincou de bola de gude? E de bafo. Não é o bafo quando a gente não escova os dentes. Não é isso não. Bafo é um monte de cartinhas que a gente fica batendo pra virar a cartinha. E passa anel. Que tem que pegar o anel e ir passando nos amiguinhos. Esconde, esconde. Agora, o que vocês vão fazer? Depois vocês falam pra tia Tati, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão circular a brincadeira que você conhece. Ah, tia, eu conheço bola de meia. Então, eu vou circular bola de meia. Lembra sempre das palavras bola. Bola de meia. Tia, eu já conheço futebol de botão. Eu vou circular. Tia, eu conheço todas. Todas que você falou. Então, eu vou circular todas. Vamos lá, então? Então, agora nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. No Brasil, desde 1990, existe esse documento. chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá direito às crianças de todo o Brasil e o mundo. O que que acontece? Dá direito ao lazer, dá direito à educação, dá direito à saúde. Então, vamos lá. Na mão na massa. Uma mãozinha vermelha e uma mãozinha azul. Acharam aí, na apostila da página 209? Observem. Vamos olhar a figura aí. A imagem trata-se de um cartaz, de uma campanha contra o trabalho infantil. Agora eu cheguei onde eu queria. Lembra que a Tia Tati falou que criança não trabalha? Isso mesmo, criança não trabalha. A criança, ela pode ajudar a mamãe, o papai, nas tarefas de casa. Pode ajudar a guardar os brinquedos, a dobrar a sua roupa, arrumar a sua cama, arrumar seus materiais escolares. Mas, não pode trabalhar. Não pode trabalhar na rua, vendendo bala. Não pode trabalhar vendendo chocolate ou limpando os sapatos. Isso é proibido por lei. Não pode. É proibido por lei. Tem crianças que ainda trabalham na rua, vendendo bala. Mas, não pode. Por lei mesmo, não pode. Tá bom? Então, vamos lá. No exercício da página 209, tem lá 12 de julho, dia contra o trabalho infantil. Isso foi uma campanha contra o trabalho infantil. Que criança não trabalha. Criança só dá trabalho. Depois da Tia vai colocar uma musiquinha pra nós dançarmos. Então, o que vocês vão fazer agora? No exercício 1, acho o número 1 aí da apostilinha de vocês, da página 209. E vocês vão pintar, pegam um lápis de cor, a cor que vocês quiserem, e vão pintar as respostas certas. Número 1. A primeira pergunta. A figura que está no centro da imagem é a de uma vassoura, primeiro quadradinho, um rodo, segundo quadradinho, ou um martelo e um lápis. O que vocês acham que é essa figura aqui? É o quê? Vamos lá? Vamos ver quem vai conseguir responder. Vamos lá. Número 2. O cartaz diz sim para a educação infantil ou para o trabalho infantil. O que vocês acham que esse cartaz está dizendo? Olhem lá. Ele está dizendo sim para a educação infantil ou para o trabalho infantil. Se o trabalho infantil é proibido, então vai pintar o primeiro quadradinho. Esse aqui, ó. Vamos pintar o primeiro quadradinho. Onde tem o número 2, tem um quadradinho. Vocês vão pintar embaixo do 2, tem um quadradinho. Pinte de qualquer cor. Vamos lá? Agora na página 210, a Chatati vai ler um pouquinho para vocês. Sobre o trabalho infantil, né? Você estudou que no Brasil existe um documento que proíbe o trabalho infantil. Será que é sempre assim? Que foi sempre assim? Observe a imagem a seguir. Né? Olha lá. Aparecem dois meninos. Estão vendo aí? Eles trabalhavam como engraxates. Alguém já ouviu falar essa palavra? Engraxates. Eles engraxavam sapatos. Passavam cera no sapato. Vocês estão vendo? Eles estão com uma caixinha aí de engraxates. Uma profissão bem antiga. Lá na cidade de São Paulo. E os engraxates, eles circulavam, ficavam andando pelas ruas das cidades com essa caixa de madeira nos ombros. Olha, a caixa era bem pesada. E eles se ofereciam para engraxar, passar graxa nos sapatos das pessoas em troca de dinheiro. A pessoa colocava lá o pezinho em cima dessa caixa, ele pegava uma graxa, tipo uma espécie de tinta, passava no sapato e ilustrava o sapato. E eram crianças. Nessa época, ninguém ligava para o trabalho infantil. Você já viu alguma pessoa trabalhando de engraxate? Vocês já viram? Não? E as pessoas que você conhece, costumavam engraxar dos sapatos? O que vocês acham? E por que os meninos engraxates da imagem não poderiam, de acordo com a lei, trabalhar hoje em dia? Por que hoje não pode criança trabalhar? Vocês sabem por que criança não pode trabalhar? Vamos lá? Vamos continuar agora na ficha de atividades. Página 1, 2, 9. Vamos lá? Coloquem o nome e a data. Hoje é dia 19. Acharam aí a página? Essa daqui, ó. Vamos colocar o nome e a data de hoje. 1, 2, 9. O que vocês vão fazer aí? Como você... Exercício 1. Como você imaginava que deve ser a vida de uma criança? Como vocês acham que deve ser a vida de uma criança? Vocês são crianças. O que não pode faltar na vida da criança? Vocês vão desenhar, hein? Tem duas perguntas. Como que vocês acham que é a vida de uma criança? É trabalhando? É brincando? É estudando? É passeando? Então, vocês vão desenhar. Vamos lá? Quero ver o desenho muito lindo, hein? Colorido. Agora, nós vamos para a página 1, 3, 0. 130 da ficha de atividade. O que vocês vão fazer? No exercício 2, achem aí o exercício 2, vocês vão escrever o direito das crianças. Lembra que nós trabalhamos do jeito das crianças? Então, agora nós vamos escrever. Então, na letrinha A, tem uma menininha lá levantando a mão, fazendo lição. É direito do que estudar aí? Ela tá numa escola. Direito a educação. Então, aonde tá a menininha? Deixa eu escrever educação. Procurem aí. A menininha com o braço levantado. Deixa eu te mostrar aqui. Essa daqui, ó. A gente vai escrever do lado. Educação. Opa. Acho que assim dá. Educação. Vamos lá? Então, a primeira. Criança tem direito a educação e criança tem direito de brincar. Muito bem. Agora, lá na letra C, tem uma imagem. O que a criança tá fazendo? Ela tem direito de... Do quê? O que ela tá fazendo? Ela tá comendo. Ela tem direito a alimentação. Então, na letra C, vocês vão escrever alimentação. Vamos lá? Agora, nós vamos pra última figurinha da página 130. Olhem aí. Letra D. O que que estão fazendo? Se abraçando, né? Toda criança tem direito a... Carinho. Proteção. Então, vocês vão escrever na letra D. Carinho. Então, toda criança tem direito a educação, a brincar, alimentação, carinho e proteção. Não é isso mesmo? Agora, nós vamos fazer aula de rimas. Tia, o que que é rima? É uma palavrinha que no finalzinho rima com a outra. Igual. Pé rima com chulé. Pão rima com roupão. Banana rima com mariana. Isso são rimas. Agora, na página 25, nós vamos fazer um pouquinho delas. Vamos lá? Número 1. Veja quais palavras rimam. Para isso, escreva a palavra que representa cada uma das imagens. Depois, vocês vão procurar aí no quadro as rimas. Então, eu tenho aí o pão. Já está escrito rima com roupão. Tem aí o sapato. Sapato rima com... Vão olhar lá no finalzinho. Sempre é as duas sílabas do final. Duas letrinhas do final. Sapato rima com pato. Pé rima com picolé. Banana rima com cabana. Buzina rima com china. Besouro rima com ouro. Pote rima com pacote. Bigode rima com bode. E peneira rima com feira. Vamos tentar fazer? Agora, na nossa última aula do dia, página 6 e 9 da ficha de atividades matemáticas. Vamos lá? Colocar o nome e a data de hoje. Hoje é dia 19. 1 do 9 do mês 8. Mês de agosto. Vamos lá? Observe o mapa da sala de Daniel. Lembra que nós trabalhamos para a localização, a vista de cima? Vocês lembram da sala de aula? Nós estamos trabalhando. Então, lá tem a porta, a lixeira, o quadro que atiu a lousa, a mesa do professor, janelas, armários e as mesas e as cadeiras das crianças, né? Só que, dessa vez, já está escrito o nome das crianças. Bárbara. Procurem a letra B aí, de Bárbara. Põe o dedinho para ver onde que está esse nome. Bárbara. Depois, Luiz. Ó, letra L. Luiz. Onde que está o Luiz? Põe o dedinho aí. Pedro. Pedro. Começa com a letra P. Pedro. Mariana. Vão colocando o dedinho aí. M, ó. Mariana. E André. Com a letra A. O que vocês vão fazer agora? Achem a letrinha A. E está escrito assim. André está sentado. Achem onde está o André. Põe lá o dedinho lá no André. André está sentado na terceira carteira da quarta fileira. O André já está aí. Onde o Luiz, na letra A, está sentado? Vamos responder? Põe a mãozinha no Luiz. E aonde que ele está sentado? Em qual carteira? Vamos contar? Olha lá. Luiz, tem a Bárbara lá em primeiro. Olha lá. Bárbara. Um. Primeiro. Segundo. Segundo. Luiz está aqui, ó. Terceiro. Como é que faz o terceiro? Lembram? Ordens, ordens numéricas. Ordem dos números. Números originais. É o três e a bolinha. Não precisa escrever a palavra terceira carteira. Só colocar o três e a bolinha em cima. Vamos lá? Então, agora terminou mais uma aulinha de hoje. E até amanhã. Tchau, tchau, gente.